Aqui é a bike do Lucas que tem pra você as bikes mais incríveis! É uma loja completa! Você não pode deixar de vir conferir as melhores bikes estão aqui! Aquela bike pro seu dia a dia, bike pra você ir trabalhar, a bike pra você brincar, pra passear, pra garotada e muito mais! Tá aqui, bom dia Lucas! É isso mesmo gente, muito mais! Vem pra cá, temos peças e acessórios também, como esse lindo capacete que sai a viseira e olha aqui! Tem um detalhe muito legal, se não quer, coloca pra cima! É show de bola porque aqui é a bike do Lucas que nesta semana preparou as melhores ofertas pra você! Me fale da primeira Lucas! A primeira é a modelo mountain bike 26 a 419, também temos a mountain bike com marcha, aro aéreo, tá saindo muito essa bicicleta, apenas 549! E também temos aquele modelo retrozinho, bacana demais, a 699 e também temos aquela aro 29! Com o Shimano a 1399! E o melhor de tudo, que é que dá parcelamento no cartão e também pode fazer através do crediário! É isso mesmo gente, parcelas que cabem no seu bolso! Vem pra bike de Lucas, porque aqui tem as bikes mais incríveis! Esperando por você! Tchau! 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 Tchau, tchau.